O próprio Faustão, o cara Ratinho, cara, todos, acho que todos, né, meu? Todos, né? E quais foram os mais... Teve alguém que não gostou? O Luiz Bate. O Luiz Bate não gostou. O Bate não gostou. É, porque na época ele tinha saído da Record e aí ele foi pra Band. Aí ele começou a mudar todos os camarins da Band, a deixar um negócio mais, um programa de entretenimento e tal. E aí começou a emagrecer também, ele era um pouco gordinho, começou a fazer aquelas coisas de harmonização facial, estética e tudo mais. Os dentes brancos, do dia pra noite. Isso, aí a gente fez lá também uma dentadura branca, colocou uma silhueta bem legal ali pra ele, né? E aí ele não gostou não, cara. Mandou uma notificação lá. Como assim? O que era a notificação? A notificação, senão ia ser uma ameaça de processo. Jura? É, cara. De processar? Não, não processar, mas uma notificação lá, assim. Através da Band e tal, tudo mais, pra parar mesmo. Aí, o curioso é que quando a gente parou, cara, eu fiquei um mês, sei lá, quatro domingos lá imitando o Bate. A hora que acabou, ele saiu da Band. Foi o personagem mais rápido que eu já fiz na vida. E também a passagem mais rápida que alguém passou de uma emissora pra outra. Caralho, irmão. O mundo é muito louco, né, cara? O mundo é muito louco. E o Bonner te tratou bem? O Bonner, sim. Sempre tratou bem, cara. Sempre. A Fátima também. Sempre foram parceiros. Como assim parceiros? Da comédia, cara? Que amizade é essa? Pô, é que você pode brincar, você pode zoar. Sempre, cara, nunca tive problema. Desde a época da MTV lá com o Marcos Mion, nunca tive problema nenhum. Você falar dos filhos, falar da família, fazer qualquer tipo de piada, cara. Sério mesmo. Ah, não qualquer tipo de piada, né? Mas é... Mas também que o teu humor é leve, cara. É, é infantil, meio bobo, né? Não tem nada de... Assim, pra denegrir. Eu acho que o humor nunca é pra denegrir as pessoas. Ah, pra mim é. Pra mim é. O meu é. O meu é. O meu só destrói. Mas você não faz. Não, você não faz pra destruir as pessoas. Não, o objetivo não é esse. É, o objetivo não é. É fazer rir, cara. A consequência às vezes é. Mas, não, com certeza. Nunca saiu de casa falando, eu vou detonar esse cara. É, cara, eu não gosto desse filho da... Peraí, 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 cara. Eu odeio esse maluco aqui. Eu vou acabar com a vida dele. Ninguém, comediante, nunca faz isso, cara. Sim. Mas quando o cara me ameaça, por exemplo, assim, se o Bate tivesse me ameaçado de processo, eu teria falado, não, não, não. Xingado no Twitter. Agora eu vou xingar no Twitter. Não xingado no Twitter, mas falar, agora eu vou pesar muito essa mão. Ah, não. Isso é um negócio que... E aí me complica, né? Porque geralmente o cara que ameaça de processo é o cara que processa. É. Então, aí eu... Falou, por exemplo, assim, o Didi me processou, o Renato Aragão. Eu fiquei sabendo. Me processou. Aí eu falei, ah, não, não, agora vamos até o fim. Vamos até o fim. E aí... Olha só, rapaz. Fui pro palco, escrevi texto, falei, ah, não, eu morro abraçado. Eu vou te ajudar, cara. Eu vou chegar lá e o de Zacarias eu vou pedir pra tirar o processo. Isso. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...